A confusão sabe o que foi? Paixão. Olhar quando iriam andar com o senhor. Esta voz, né? Maria Alçóis. Talvez a gente viveu bastante bem. Bem-vindo. Por isso. Mas eu conheci o senhor. E quando comecei a deixar lá abaixo? Tipo que eu abrandas um calo. Sabes onde é que eu tive mais meses? Claro. E eles ficam lá com o meu. Não é muita coisa. Foi com o meu. Eu sou eu. E quando eu cheguei a chegar, eu vi aquele papai. Mas é mais um parque, cara. Será que um gajo aquilo sentasse mal e sabiam alguma coisa? Quem era mais? O que é que eu posso dizer? Barco, 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 barco. Os gestos. Tira o pé do chão. Olha aí, olha aí. Não, não, não. Não, não, não. Mostra-te ao clube. Você apanha-se com o meu, né? Escondi. Sim. Pessoal. Não, não. Não, não. Não, não. Cuida. Tira também os grafos. Em cima do meu. Aí, o boom, boom. Em cima do meu. Em cima do meu. Em cima do meu. Quem é que é este beijinho? Só os borrar moranguinho. O que é que tens a dizer? Sem palavras. Sem palavras. Sem palavras. O que é que tens a dizer? A pequena do meu. Continua, continua. Vira, vai aqui. Opa! O que tens a dizer? Opa! 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 Vamos terminar esta pequena fila magia onde não foi dito nada e nada mesmo. E vamos acabar neste pet santa. Volta! 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 Volta cá! Volta cá! Vamos ficar! Vamos ficar! Vamos ficar! Está aí! Está aí! Está aí! Está aí! Ah! Eu não pronuncio! Deixa você mandar um toquezinho. Deixa você tirar um toquezinho. E aí, eu sou o pai de lá, eu sou o senhor.